Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer essa unidade de 162 metros quadrados do Petra Brooklyn, um lançamento da Lavi com a Cirela, aqui na Rock Petrano Junior 305. Um produto incrível, um produto maravilhoso, um produto diferenciado, torre única, metragens de 199 e 162 metros quadrados. E esse aqui é o modelo decorado de 162 metros quadrados. Hall privativo, tem um hall privativo. Aqui eu tenho um lavabo, então tem um lavabo, um espaço diferenciado aqui para atender suas visitas. Aí eu tenho a integração da cozinha com a varanda, com a sala e com a varanda. Olha como ficou essa integração e ali a gente vai para as áreas íntimas. Unidade de 162 metros quadrados, olha esse apartamento como é incrível, esse modelo como ficou. A gente vem aqui, ó, cozinha. Aqui eu tenho geladeira, espaço para armário, dispensa, uma pistaleira, enfim. Entrada de serviço, banheiro de serviço. Olha que legal. Você tem um banheiro de serviço aqui, nesse projeto. Tá aí. Banheiro de serviço, ó. Aí eu tenho a lavanderia. Ela ficou atrás da cozinha e é muito legal isso. Porque fica isolada ali, ó. Espaço para o maquinário do ar-condicionado. Mas olha a amplitude dessa lavanderia que você consegue colocar nessa parede de armários, fazer várias coisas aqui. Um espaço muito bom, né. Tá aí, ó. Vocês verem de novo a lavanderia como ficou. Então, você tem essa condição nesse apartamento de 162 metros quadrados. E ele ficou muito legal. Bom, está com cozinha aberta, né, ó. Cozinha integrada com a sala. Olha aqui, ó. Cozinha. Aí a gente tem aqui a passagem da cozinha para a varanda. Então, a varanda gourmet com churrasqueira. Aí, ó. Dá o espaço da churrasqueira aí, ó. Tá vendo? E aí integra com a sala. Mesa para seis, oito lugares, ó. Cabe. Mais uma vez, para vocês verem como ficou. Essa integração com a cozinha. Ah, quer fechar a cozinha? Pode fechar a cozinha. Não tem problema nenhum. Dá para fazer. Coloca uma bancada aqui, isola, enfim. Você tem opções de fazer esse produto ficar muito legal. Petra Brooklyn by Lavie Cirella. Decoração das áreas comuns é da Boca do Lobo. Uma empresa de Portugal. Com móveis incríveis. Lazer completo com piscina coberta. Quadra de tênis. Então, um produto que realmente vale a pena conhecer. Próximo ao Shopping Morumbi. Próximo ao metrô. É isso. Vamos para as áreas íntimas aqui, ó. Isso aqui a gente tem... Ó. Vamos aqui. Banheiro dessa terceira suíte. Olha como ficou esse banheiro. Está vendo? Ó. Banheiro com ventilação mecânica, né? E aqui é o espaço do quarto. Mas cabe uma cama de viúva. Cabe uma cama até... Uma cama maior aqui, tá? E aqui a gente tem... Aqui vem com cachilho. Tem uma sacada. Se você quiser integrar. Que fica bem legal, ó. Integração da sacada com o quarto, ó. E coloca. E você aproveita mais o espaço. Está vendo? Espaço do guarda-roupa está aí, ó. Para vocês verem como ficou. Aí a gente vem para cá. Vamos para esse segundo dormitório, ó. Vamos entrando nesse segundo dormitório. Espaço do guarda-roupa. E aqui a gente tem o banheiro, ó. O box é bem amplo, tá? Está aí, ó. O box é amplo. Nesse banheiro. Ventilação natural dentro do box. Está aí. E agora a gente vai ver a suíte master desse projeto. Lembrando, é um apartamento de 162 metros quadrados. Um lazer completo e torre única. Ó. Eu tenho o guarda-roupa aqui desse lado. Eu tenho a opção de guarda-roupa. Também para esse lado, ó. Como ficou. Está vendo? Aí aqui eu tenho o banheiro dessa suíte. Ventilação bem legal. Uma de ventilação ampla. Dentro do box. Aí. Dá até para fazer curva dupla se você quiser. Então tem esse espaço nesta suíte master. E aqui o espaço do quarto dessa suíte master, ó. A ideia do decorador aqui, né? Tem armário. Tem armário aqui, né? Guarda-roupa aqui. Colocou um nicho. Ficou muito bacana. E olha só. Eu tenho integração aqui. Também tem sacada. Ela tirou o cachilho. E integrou o quarto com essa varanda, ó. E aí ganhou esse espaço. Com um quarto bem amplo também. Está vendo? Então esse aqui é o Petra. É um lançamento da Lavi aqui na Rock Petrone Junior. Número 305. Está próximo ao Shopping Morumbi. Próximo ao metrô Brooklyn. Da linha Lilás. Está na saída fácil para todo lado. Lazer completo. Então se você está buscando um produto para morar aqui na região do Brooklyn. Na Zona Sul. Acesso fácil. E um produto bem diferenciado. Você precisa vir conhecer esse projeto. A previsão de entrega aqui é para maio de 2028. É lançamento. Então se você tem interesse, agenda uma visita comigo. Será um prazer apresentar esse produto para você e sua família. Produto muito legal para quem quer morar aqui na região do Brooklyn. Meu nome é Lucas. Sou o consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981 11 76 65. E eu aguardo aí o seu contato. Tchau, tchau.